Agora vamos visitar o Tamareira Fábrica Bar e vamos aprender um pouquinho sobre cervejas e choupes artesanais e suas variedades. Gente, olha só que espaço gostoso e a variedade de choupes e cervejas artesanais, mas o expert tá aqui do meu lado porque eu sei, entendo muito bem de beber, né Marcela? Marcelo, tudo isso aqui é feito aqui? Tudo isso aqui é feito aqui, nós temos aqui quatro amostras da nossa produção, inclusive o aperitivo que tá aqui é feito aqui também. Nós temos aqui um choupes chamado Cream Ale, é um estilo americano, do lado nós temos o Weiss, Weiss Beer que é o estilo alemão de trigo, né, o famoso Weiss Beer. Depois nós temos a nossa última adição, a nossa coleção, a Hulk Beer, que é um estilo alemão também e por último a nossa campeã de vendas American IPA. E aí elas mudam sempre, Marcelo, ou essas receitas as mais pedidas ficam? O que nós estamos fazendo? Nós estamos sentindo do pessoal, dos nossos clientes, qual é a preferência. Então a gente vê, por exemplo, a Cream Ale, que é esse estilo americano, ela caiu na graça do pessoal, ela é um estilo bem suave, o amargor é bem baixo, ela tem um dulçor bem agradável, o teor alcoólico dela é bem sutil. Então é um choupes, é uma cerveja fácil de tomar, fácil de degustar, então o pessoal adora. O segundo é o Weiss. O Weiss, ele é um choupes também, esse estilo alemão, ele é bem aceito pelo brasileiro, porque o amargor dele não é muito alto. Ele é um pouquinho mais encorpado que o primeiro, mas ele também é um estilo bem simpático de ser tomado, fácil de ser tomado, porque ele tem um dulçor também aparente. A gente gosta de coisas mais adocicadas, que lembram do doce e o amargo baixo. O interessante do Weiss é que esse estilo, ele traz nos aromas e nos sabores, a lembrança de banana, a lembrança do cravo, de cravo, e a lembrança do chiclete de tutti-frutti. E a Halk Beer? A Halk Beer, essa terceira amostra aqui, é um estilo alemão. O que acontece com esse estilo? Ele tem um fator bem claro, bem nítido, e é o que define o estilo. Ele é defumado. E agora a favorita, a American Ipa? American Ipa, nossa última amostra. É um estilo mais encorpado, o teor alcoólico um pouquinho maior, ela tem 6% de álcool, ela tem um amargor bem mais pronunciado, ela tem tons aromáticos e de sabor no paladar de cítrico, de floral. Ela lembra o famoso maracujá, que todo mundo busca na American Ipa. Então ela caiu realmente na graça dos nossos clientes que gostam das Ipas. Então vamos provar? Vamos provar, Malu. Então vamos pegar a Cream Ale, que é a primeira amostra. A próxima, vamos para a próxima? A Weiss, que é de trigo alemão. Malu, a terceira amostra, a Halk Beer. Defumado, bacon, carne de pó. Exatamente, isso aí. E a última, a American Ipa. Quem vem aqui degustar pode inclusive ver a fábrica, né Marcelo? Exatamente, nós temos a fábrica que é aparente, atrás da nossa vitrine ali. E nós temos hoje 20 estilos diferentes nas nossas 20 torneiras. Então, mas quantas são feitas aqui? Das nossas são sete hoje. Hoje nós temos sete estilos diferentes. E treze convidadas. E treze convidadas, exatamente. E tudo isso acompanhando com o cardápio. E a gente tem opções mais elaboradas de aperitivos. Temos hambúrgueres, também uma variedade de hambúrgueres. Vamos trazer novidade na parte dos hambúrgueres. E temos pratos também. Temos risotos, temos massa. Temos também o famoso Prime Rib, que nós já falamos aqui. Que realmente é uma delícia. Temos o Tomahawk, que é um corte bovino, nobre, grelhado também. Que é uma coisa fantástica. Muita gente vem aqui buscando esse prato também. Então a gente está com uma variedade interessante. E estamos aproveitando esse momento de pandemia para trabalhar nesse cardápio. Então convido o pessoal para vir conhecer a casa. Pessoal, então é o seguinte. O Tamareira Fábrica Bar fica na Santa Cruz, na rua Siqueira Campos, 3619. Estamos abrindo a partir do meio-dia, de segunda a sexta. Depois reabrimos às 5 da tarde até às 8 da noite. Enquanto a fase laranja perdurar. Aos sábados a gente abre ao meio-dia e fecha às 8 da noite. E gente, olha, segue o Instagram da casa. É arroba Tamareira Fábrica Bar. Arroba Tamareira Fábrica Bar. Segue que lá tem todas as novidades. Os almoços italianos especiais, a agenda. Porque como muda toda hora o horário aí com as regras do governo. É bom você acompanhar para vir com segurança aqui conhecer a casa. Exatamente. Se quiser também pode nos ligar. Pode mandar mensagem de WhatsApp ou pelo direct do Instagram. Que a gente vai te informando com maiores detalhes. E vou falar uma coisa. Tem coisa para presente aqui também, viu? Vou mostrar, olha. Você leva para casa ou leva para o seu pai. Leva aí para o seu irmão, para o seu cunhado, né? Olha que bacana. Que ideia de presente sensacional, né? Então, casa completa, gente. Segue aí que você fica sabendo tudo.